Eu sou o doutor Dejivaldo Bezerra. E venho trazer a vocês os treinamentos de produtos da Boulevard Nonde. O primeiro produto que nós vamos falar é o nosso shake. O nosso shake tem qualidades excepcionais. A primeira qualidade do nosso shake é, ele é o único que tem taurina. E o que é a taurina? A taurina tem um mito que as pessoas por aí, não entendendo exatamente, começam a fazer um zoom, zoom, zoom sobre ela. A taurina é o segundo aminoácido mais abundante no seu cérebro. Ele é um neurotransmissor. E ele é tão importante, mas ele é tão importante, que a mamãe passa para o seu filho, cujo corpo ainda não produz a taurina, pelo leite materno. Hoje, então, a principal fonte da taurina é o leite materno. Então, o que eu quero dizer para você, e que você precisa saber, é que a taurina é uma substância natural no seu corpo. Apesar de ela ser descoberta pela primeira vez no sangue de touros, e daí o nome taurina. Mas, observe, 37 anos depois, foi descoberto no sangue de humanos. Então, é muito importante que você compreenda o papel da taurina como neurotransmissor para o desenvolvimento do cérebro da criança. A mamãe, então, passa para o bebê. Ora, ele é tão importante, e o seu corpo depois vem a produzir a taurina. Porém, não vai produzir indefinidamente. À medida que os anos vão passando, você vai diminuindo a produção de taurina. Então, é muito boa coisa você cuidar para que a taurina esteja numa quantidade boa, a dar suporte a todos os movimentos que você faz no seu corpo. Por quê? Porque ele é importante na contração muscular. Ela é importante também para a sua retina. É tanto que é o primeiro aminoácido mais abundante na sua retina. Você quer ver bem? Então, preste atenção, você precisa amar a taurina. Isso é muito, muito importante. Isso é muito relevante. Observe, a taurina, como é um neurotransmissor, ele também é importante contra a depressão. A taurina, como é um neurotransmissor, ele também é importante em algumas doenças cardiovasculares. Ele trabalha na contração muscular e o músculo que mais trabalha no seu corpo é o seu coração. Então, preste bem atenção, a taurina traz esses benefícios inimagináveis. Outra coisa que você precisa também saber com relação à taurina, é que ele também participa na questão da diabetes. Do diabetes, eu deveria melhor dizer. O diabetes tem suas condições melhoradas se você tem uma ingestão de taurina. Então, você precisa ter certeza de que ele é perfeito também para outras funções do seu corpo. Entre outras coisas, a taurina também é eficaz contra a degeneração macular, claro, uma vez que ele é o primeiro aminoácido mais abundante na sua retina e também controla a pressão alta. Lembre que ele é um neurotransmissor, ajuda bastante nesses aspectos. Além disso, você também pode ter auxílio em várias situações do coração. E a retinite pigmentar também é cuidada quando você tem uma taurina muito bem estabelecida no seu corpo. Então, entre esses aspectos que nós estamos mencionando, você vai olhar para aquele que vai trazer o seu benefício. Mas, especificamente, você precisa saber. Todos nós precisamos estar cuidando da nossa taurina. E aí, a Boulevard se preocupou com você. O nosso shake é sem glúten. Isto é muito importante, porque uma grande quantidade de pessoas no Brasil e no mundo tem uma intolerância ao glúten. Maior ou menor, mas é uma grande percentagem. Então, é preciso que vocês saibam o que é que o glúten é tão malvado. Por quê? O glúten é uma proteína muito grande e ela é pegachosa. Eu vou dar uma ideia para vocês fazerem em casa. Peguem um pouco de farinha de trigo e ponham na mão de vocês. Ponham um pouquinho de água e comecem a mexer com a mão e tentar fazer um bolinho. Quando vocês conseguirem fazer esse bolinho, vocês vão pegar esse bolinho, levar debaixo da torneira e vão devagarinho continuar mexendo com o bolinho e fazendo com que ele vá se diminuindo. Observe, a água branquinha que vai sair debaixo é a farinha que vai estar sendo levada. Porém, o amido, a parte de amido da farinha. Então, o que acontece? Esse final, você vai ter um bolinho deste tamanhinho, pequenininho, que é nada mais, nada menos do que o glúten. Pegue esse bolinho e faça assim. Você vai perceber que ele vai ser elástico e vai indefinidamente estar se ligando como se fosse um elástico. Isso é o que vai acontecer no seu duodeno. Nosso duodeno tem vilosidades como se fossem as cerdas de uma escova, que é para a absorção dos nutrientes. Então, quando essa coisa gomosa, pegajosa, vai passando, essa goma vai colando uma velocidade na outra. Então, com isso, você vai perdendo a área de absorção. Essa área de absorção vai cada vez mais se deslocando para regiões mais interiores do seu duodeno. Acredita-se que cada vez mais a sua intolerância vai aumentando quanto mais você perde essa área do seu duodeno. Isso é muito importante. Nosso shake é sem glúten. O nosso shake é o único que possui vitamina K. E qual é a importância da vitamina K? A vitamina K é muito importante na coagulação do seu sangue. A vitamina K também tem um contraponto significativo. No seu organismo, se você estiver com as suas enzimas muito bem atuantes, ela vai ser transformada em vitamina K2. A vitamina K2 é a vitamina responsável pela boa deposição do cálcio nos lugares onde ele precisa ser depositado, ou seja, nos seus ossos, e pela remoção dos cálcios que estão depositados nas suas artérias que não deveriam estar. Então, ela tanto evita que seja depositado nas suas artérias, como se houver alguma calcificação, ele vai ajudar na remoção. E o nosso shake é o único que tem vitamina K. O shake da Boulevard tem 38% das suas necessidades de vitaminas e sais minerais. Eventualmente, eu vou estar aqui mostrando para vocês qual a importância de você ter vitaminas e sais minerais bem balanceados dentro do seu corpo. Mas então você precisa entender que a importância de você tomar esses 38% já é significativa. Nós temos uma baixa caloria e um grande aporte de vitaminas e minerais para você. E por que você vai tomar esse shake? Você pode estar interessado em emagrecer, você pode estar interessado em fazer o controle de peso, você pode estar querendo ganhar massa muscular, você pode ser um marombeiro que está interessado. É o momento de você compreender por que você deve tomar o shake da Boulevard Monde. O shake da Boulevard Monde pode ser usado para emagrecer. Quando você decidir fazer isso, você vai tomar duas vezes esse shake, substituindo duas das suas principais refeições. Aquelas que você percebe que é onde você tem uma maior entrada de calorias, uma maior ingesta de nutrientes. Observe bem, você pode tomar o shake substituindo o café da manhã e o almoço, você pode tomar substituindo o café da manhã e a janta ou o almoço e a janta. Depende de você e você vai observar como é que você consegue melhor resultado na sua redução de peso, no seu emagrecimento. Você pode tomar o shake com uma fruta, você pode tomar o shake usando leite desnatado, você pode usar o shake usando o leite integral, você pode usar o shake usando apenas um suco, você pode usar o shake de uma forma que seja gostosa e prazerosa para você. Porque com isso você vai estar sempre disposto a tomar, não vai acontecer aquele cansaço do paladar. Então é preciso que você entenda que o seu aporte de calorias numa refeição normal já é muito grande. Então quando você entrar com o shake, o que vai acontecer é que seu aporte já vai ser significativamente reduzido. Então não vai fazer muita diferença o que você agrega ao seu shake significativa diferença, não vai fazer. Então você fique à vontade para fazer essas mesclas e eu vou estar dando para vocês em outros vídeos alguns exemplos e receitas para que vocês possam fazer um shake que será sempre gostoso. O shake da Boulevard Monde, você pode fazer também com a intenção de ganhar massa muscular. É muito interessante que você compreenda que existe um momento para você fazer isso. E o momento adequado é no momento em que você faz a sua malhação. Lembre, não existe crescimento de massa muscular sem uma malhação. Se você está pensando em ganhar peso, você precisa compreender que você deve procurar ganhar massa muscular. E massa muscular só se ganha com esforço. Você precisa dizer aos seus músculos que você precisa deles para algo mais forte, mais pesado do que o que você está fazendo atualmente. Então faça sua atividade física, faça sua musculação e após a sua musculação, meia hora, evite comer alguma coisa muito calórica. Tome o nosso shake. E por que eu lhe digo isso? Porque quando você toma alguma coisa muito calórica ou você toma, deveria dizer, mais carboidratos concentrados que vão subir a sua taxa de glicose e consequentemente a sua taxa de insulina, você está inviabilizando o crescimento do seu músculo. Por quê? Porque hoje já se sabe que à medida que a taxa de insulina sobe, a taxa do orgânio de crescimento cai, a sua testosterona cai, ninguém quer aparecer. Se você não estava com a taxa de hormônio de crescimento alta, ela não vai nem aparecer, porque você convidou para a festa a insulina. Então, nesse momento, o nosso shake é ideal. Por quê? Porque ele traz a quantidade de vitaminas que você precisa e sais minerais para a construção muscular, ao mesmo tempo em que você garante que não vai haver uma subida da sua taxa de glicose e consequentemente a sua insulina vai ser baixa e, em consequência disso, o seu hormônio de crescimento pode aparecer, a sua testosterona pode aparecer para começar a crescer a musculatura que você tanto deseja. Então, lembre-se, o momento é meia hora depois da sua musculação. Faça isso e eu tenho certeza que você vai amar o resultado. E se você não quer emagrecer, nem também quer ganhar massa muscular? Bom, o que eu tomaria o shake da Boulevard? Observe, você vai tomar o shake da Boulevard se você acha que você precisa melhorar aquelas coisas que são relativas às suas vitaminas e sais minerais. Lembrem que eu falei que o shake tem 38% das suas necessidades de vitaminas e sais minerais. Ótimo e óbvio que tem algumas condições que passa a ser obrigatório que você tenha uma ingestão desse shake. E eu vou lhe dizer quais são essas condições. Se você for uma pessoa detonada, e como é que eu defino uma pessoa detonada? Uma pessoa detonada é uma pessoa que não dorme bem. Primeiro. Segundo. Não toma nada de polivitaminos e minerais. Terceiro. Uma pessoa que não ingere uma quantidade significativa de verduras e frutas. Quarto. Uma pessoa que é indulgente no uso de álcool. E se eu colocar nisso, que a pessoa também não faça atividade física, meu Deus, essa pessoa é uma pessoa que precisa tomar o shake da Boulevard Monde. Por quê? Pelas razões que eu já falei para vocês. Eu quero agradecer por você ter assistido a esse vídeo. E dizer que nós estaremos juntos em outros vídeos para um treinamento coerente e que você vai ter certeza de estar com a melhor companhia. Muito obrigado.